Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje trouxe uma ideia para reaproveitar potes de vidro. Bora lá aprender? E para o projeto de hoje eu vou usar esses potes de vidro que eu tenho aqui em casa. Eles eram de molho de tomate, mas você pode usar qualquer vidro que você tiver de conserva, vidro de palmito, de azeitona. Todos vai dar certo também para fazer essa ideia super legal. E primeiramente eu comecei vedando com um pedaço de fita crepe, essa parte que eu não quero pintar, para ficar um acabamento mais bonito. Feito isso, agora eu vou aplicar o prime. O prime é muito importante para que a tinta que eu vou passar depois, ela fixe bem nesses potes de vidro, para que ela não saia com facilidade. Eu sempre começo primeiro pintando com um pincel e depois com um rolinho eu espalho bem esse prime. E depois de aplicar é só esperar secar. E enquanto isso eu vou decorar as tampinhas. Eu estou usando aqui um papel adesivo, conhecido também como papel contact. E esse que eu estou usando, a estampa dele é imitando madeira. Achei muito lindo, achei que vai super combinar com esses potes de vidro. Mas você pode usar a estampa da sua preferência. Então eu cortei um pedaço desse papel adesivo, que desse para eu encapar essas tampinhas, deixando uma sobra para fazer um acabamento bem feitinho. E então eu posicionei esse papel adesivo na tampinha. E agora com o secador de cabelo na temperatura quente, eu vou moldando esse papel nessa tampinha. Você pode usar um soprador térmico também, se você tiver aí na sua casa. Mas o secador ele faz um ótimo trabalho, o acabamento fica super perfeito. Quando você esquenta o papel adesivo, ele fica bem maleável. Então você consegue ir moldando ele por toda a tampinha. Fica o acabamento bem feitinho, eu gosto muito de usar essa técnica. Eu acho que dá um ótimo acabamento. Então não tem segredo, como você está vendo aí no vídeo, é só esquentando esse papel adesivo e ir moldando ele por volta de toda a tampinha até terminar. Só não puxa com muita força para não ter o perigo de rasgar. Vai esquentando aos pouquinhos e moldando. E depois que você terminou toda a volta da tampinha, com o estilete você faz o acabamento tirando essa sobra. E depois de tirar todo o excesso, é só esquentar mais um pouquinho com o secador. E ir fechando essas dobrinhas para dentro. E fiz o mesmo processo na outra tampinha. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito cansativo para vocês, mas é a mesma técnica. E para fazer um acabamento mais bonitinho em cima dessas tampas, Eu vou usar aqui uma tampinha de garrafa pet. Pode ser garrafa de refrigerante, garrafa de água, que você tiver por aí, que for mais fácil. E vou encapar elas também com um pedacinho desse papel adesivo. Então eu cortei um pedacinho de papel adesivo para fazer o acabamento ali da lateral dessa tampinha. E depois cortei um outro pedaço para fazer a parte de cima. Essa parte não tem muito segredo, é só encapar essa tampinha, ela é bem fácil. E depois disso eu usei também ali o secador, só para ficar um acabamento mais bonitinho aí nessas emendas. E depois de pronto, o acabamento vai ficar assim. Eu já fiz as duas, para poder colocar nas duas tampinhas. E como vai ficar um puxador decorativo em cima dessas tampas, pode ser colado com cola instantânea mesmo. E assim ficaram prontas as duas tampinhas dos meus potes de vidro. Ficaram super lindas, parecendo uma tampinha de madeira. E então agora vamos voltar nos potes de vidro. Agora eles já estão com o Prime seco. E eu vou começar a passar a primeira demão de tinta branca. Eu estou usando a tinta PVA, mas você pode usar a tinta acrílica, a tinta da sua preferência, da cor da sua preferência também. Eu gosto de usar o branco, porque é o que combina mais com a decoração da minha cozinha. Mas aí fica a seu critério a cor que você quiser usar. Então eu apliquei a tinta com o pincel primeiramente. Agora eu estou dando acabamento com o rolinho. Eu apliquei duas demãos de tinta, já foi o suficiente. Deu um acabamento bem legal. E aí nessa parte eu estou tirando aquela fita que eu coloquei lá no começo do vídeo. Eu copiei essas palavras da internet, café e açúcar. Que é o que eu vou usar aqui nos meus potes de vidro. Eu imprimi em folha comum, impressora comum. E agora com o lápis de escrever, eu estou riscando atrás dessa impressão. Para que eu possa passar a impressão dessas palavras naqueles potes de vidro. Então depois disso é só posicionar esse papel aonde eu quero que fique ali a minha palavra café. E prendo usando fita adesiva. E assim eu passei essa impressão no meu pote de vidro. E com uma caneta permanente é só copiar agora toda essa palavra. E essas canetas permanentes vocês encontram fácil em qualquer papelaria. Você pode estar fazendo de outra forma esse acabamento se você preferir. Colocando uma etiqueta ou um adesivo. Eu quis trazer essa ideia para quem ainda não conhece. Porque eu acho que fica super bonita e diferente. Fiz o mesmo processo para o outro. Transferindo essa palavra para o meu pote de vidro. E depois com a caneta permanente fui fazendo o acabamento das letras. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da onde vocês podem estar encontrando essas palavras com essas letras bem lindas. E para dar um acabamento mais charmosinho nesses potes de vidro eu estou amarrando um pedacinho de corda de sisal. Coloquei uma tachinha para fazer um acabamento em cima desse puxador decorativo. Mas essa parte é opcional é que eu adoro colocar tachinha em tudo. Então eu achei super bonitinho esse acabamento. Mas aí você coloca se você quiser. Fica a seu critério. Finalizei com um verniz acrílico transparente para dar mais proteção a essas peças. Só evita passar o verniz em cima dessas letras. Porque senão é perigoso manchar por causa da caneta permanente. E como eu vou usar esses potes de vidro lá no meu cantinho do café. Eu tenho aqui essa bandejinha de MDF cru. Eu vou aproveitar para decorar ela. Essa bandejinha eu já tinha aqui em casa. Mas vocês podem encontrar facilmente em lojas que vendem MDF. Lojas que vendem produtos para artesanato. E também pela internet. Elas costumam ter um precinho bem legal. Em torno aí de 15, 20 reais. E elas ficam lindas decoradas. Aí você decora de acordo com o seu gosto. Para essa minha eu passei duas demão de tinta PVA para artesanato na cor branca. E agora eu vou fazer um acabamento nessa parte de dentro. Usando o guardanapo de decoupagem. E para decoupagem é só tirar essas duas camadas de papel que tem atrás desse guardanapo. Passo com o pincel uma camada de cola. Pode ser a cola gel para decoupagem. Ou a cola branca também dá certo. E então eu posiciono esse guardanapo dentro da bandeja com bastante cuidado. E usando um plástico transparente liso. Eu não tinha nenhum liso. Só tinha esse. Você vai passando um paninho por cima desse plástico. Para ir alisando. Deixando bem esticadinho esse guardanapo. Esta técnica de usar o plástico em cima do guardanapo. Vai auxiliar para que você possa esticar bem o guardanapo. Alisar. Sem ele ter o perigo de rasgar. Só que é importante você estar usando um plástico transparente liso. Sem estampa nenhuma. Porque pode correr o risco de de repente transferir a estampa ou a escrita que tiver no plástico. Para o guardanapo já que ele vai estar úmido. Eu dei sorte aí que o meu não aconteceu isso. Mas eu aconselho sempre vocês estarem usando um plástico transparente liso para fazer essa técnica. E para fazer o acabamento nas laterais dessa bandejinha. Eu vou usar um estêncil que eu tenho aqui em casa. E tinta na cor dourada. Mole o pincel na tinta. E tira o excesso num paninho. Esse pincel não pode estar encharcado com a tinta. Para não ter o perigo de borrar nesse estêncil. Mas essa parte é opcional. Eu só estou mostrando como eu decorei a minha. Então para vocês se inspirarem aí. Fazer de vocês do jeitinho que vocês acharem legal. E o estêncil vocês encontram para comprar em algumas papelarias. Lojas que vendem produtos para artesanato. Armarinhos. Eles tem um precinho legal e diversos desenhos diferentes. E então eu finalizo aplicando o verniz acrílico transparente por toda essa peça. Para dar um melhor acabamento e proteção. E assim ficou pronta essa bandejinha linda. Para eu colocar os meus potes de vidros decorados aqui no cantinho do pincel. do café. Eu achei que eles ficaram uma gracinha aqui. Deixem aqui para mim depois nos comentários. O que vocês acharam dessa bandejinha. E esses potes de vidros decorados super lindos e clean. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração de hoje. Se gostaram não esquece de deixar aquele joinha para mim. Que me ajuda muito aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Que toda semana tem novidade. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.